Olá pessoal, a dica de hoje é sobre temperatura do motor, então fica ligado e confira essa dica aí. Como você viu no vídeo anterior, você sabe identificar qual a luz da temperatura, certo? E se ela acender, você sabe o que fazer? A primeira coisa a fazer é abrir o capô do seu carro, mas com muito cuidado, porque se ela acendeu, é porque o seu carro está super aquecido. A segunda coisa a fazer é aguardar. Nessa hora, a única solução nos próximos 20 minutos é esperar o seu carro esfriar. Se você tentar abrir a tampa do sistema com o carro quente, você irá se queimar com vapor de água. Outro detalhe importante, nunca coloque água fria com o motor super aquecido, porque você pode agravar ainda mais a situação do motor do seu carro. Sempre use água na temperatura natural. Depois que você esperar o carro esfriar, o que você pode fazer é o seguinte. Abra a tampa do sistema, ainda com cuidado, use um pano se você tiver, é mais seguro. Coloque a água aos poucos e verifique se não está pingando água embaixo do seu motor. Se estiver, a única solução é chamar um guincho, porque o vazamento é muito grande. Aí não vai ser possível prosseguir. Caso não esteja pingando, encha o sistema de água e funcione o motor por 3 minutos. Desligue o motor. Abra a tampa do radiador bem devagar. Se estiver saindo vapor, feche a tampa e espere esfriar, até parar de sair todo o vapor. Abra a tampa e complete o sistema com água. E leve urgente para o seu mecânico de confiança. Pessoal, percebam que em momento algum eu disse para que completasse com o aditivo de radiador. Primeiro, é preciso saber a causa do superaquecimento. Para depois, corrigir e colocar a quantidade de aditivo recomendada pelo fabricante do veículo. Essa é a nossa dica de hoje. Continuem escrevendo, que a gente vai responder todas as dúvidas. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho